Fala rapaziada, eu sou o Breno Remariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte Tô começando esse vídeo aqui, não vou nem falar baixo porque não tem necessidade A Natália tá tomando um banho agora, tá? Ela tá ali no banheiro, vou até tentar mostrar pra vocês, ó Ver se vocês estão conseguindo escutar Ó, vocês estão conseguindo escutar? Ela tá aí tomando banho E eu decidi fazer um vídeo que já tava, já tô tendo essa ideia, já tem um tempo Eu queria fazer, inclusive, com outras pessoas, mas eu pensei o seguinte Por que não fazer esse vídeo com minha própria namorada pra eu ver se eu realmente conheço ela? Porque assim, vocês sabem que quando a gente namora e tudo mais A gente sempre acha que conhece totalmente a pessoa, né, e tudo mais Mas a gente sempre pode se surpreender Então eu quero ver se eu vou me surpreender hoje positivamente ou negativamente com a Natália Testando a honestidade dela relacionada a dinheiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um valor em dinheiro até bem alto Bem aqui no sofá, no meio da sala, bem visível Pra não ter erro dela ver, entendeu? Ela com certeza vai ver Não vai ter jeito dela passar despercebida desse dinheiro assim, entendeu? E aí eu vou sair de casa Vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela Que ia sair e falar assim Ô, vou ali rapidinho em algum lugar e já volto Só pra também ela não achar que eu saí e não avisei nada, né? Assim, não ficar preocupada comigo Então eu vou falar no WhatsApp pra ela que eu vou sair rapidinho Vou dar uma saída E na verdade eu vou colocar uma câmera gravando aqui na sala Escondida pra ela não ver, obviamente Mas aqui em casa é fácil colocar uma câmera escondida Porque todo lugar que a gente olha tem uma câmera parada Não significa que está gravando, né? Mas dessa vez vai estar de uma forma escondida E pra que eu vou colocar essa câmera gravando? Pra eu ver se a Natália vai pegar esse dinheiro ou não Assim, eu tenho 99,999% de certeza que não Mas não sei, né? Às vezes ela não pega o dinheiro todo Às vezes ela pega só um pouquinho, não sei Eu posso ir me surpreender negativamente com ela, entendeu? Não sei, eu acho que não confio muito nela Mas é legal até pra ver, né? Pra gente ver direitinho tudo que vai acontecer Se não acontecer nada, ainda bem Mas se acontecer, isso pode inclusive decidir o futuro do nosso relacionamento juntos, entendeu? Eu acho que eu não ia gostar de namorar uma pessoa que teria coragem de pegar um dinheiro meu, né? Mas enfim Vamos fazer isso então Vou colocar a câmera gravando ali De quebradinha, de boa, pra ninguém ver Depois eu vou mandar uma mensagem pra ela no WhatsApp E vou sair de casa E vou levar junto o meu Mac Pra ficar acompanhando a imagem da câmera que eu vou colocar E aí eu vou ficar olhando e vendo tudo que ela tá fazendo, entendeu? Porque se ela fizer alguma coisa Eu já entro, já desmascaro ela na hora, entendeu? Então vamos fazer isso, rapaziada Deixa eu pegar aqui as coisas Vou colocar a câmera aqui e já volto com vocês Beleza, galera Coloquei a câmera aqui Eu acho que não dá pra ela perceber que tá gravando Não vai perceber que isso aqui é uma câmera gravando ela e tudo mais Até porque não teria nem contexto, né? Então agora eu vou mandar uma mensagem pra ela no WhatsApp Falando que eu vou sair, que eu vou fazer alguma coisa E aí a gente vai ver o que ela vai fazer depois que ela sair desse banho, né? Se ela vai ver o dinheiro Se ela não ver, não vai nem fazer sentido esse vídeo Esse vídeo não vai nem pro ar Mas se ela ver o dinheiro e fizer alguma coisa Eu vou postar esse vídeo, tá? Então se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque alguma coisa aconteceu Vamos lá, eu vou sair E eu espero que ela não pegue esse dinheiro pra ela Aqui, galera Vou colocar o dinheiro aqui então, ó Beleza, ó Olha isso, mano Tem muita grana aqui, mano Muita grana Vou colocar esse dinheiro aqui assim, ó Bem visível Não tem como ela não ver E agora eu vou fingir que eu vou sair Vou mandar uma mensagem pra ela quando eu sair e tudo mais E vamos ver qual vai ser a reação dela Beleza, rapaziada Olha, eu tô aqui agora na escada do prédio, tá? Porque eu tive que fingir que saí de casa, né? Então agora eu já tô aqui com o meu Mac aqui aberto Com a câmera gravando Porque eu ainda não saio do chuveiro Mas quando ela sair A gente já vai começar A ver se ela vai fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Ó, galera Acabou de sair Acabou de sair do chuveiro Acho que ela já Tudo de novo Já tá toda pronta Tá aqui na sala Andando por aqui Vamos ver o que ela vai fazer agora Oi, bebezinha De mamãezinha Que foi? Que foi, bebê? Pedi, o que você tem? Fiquei passeando Que? Daqui a pouco a mamãe vai falar com vocês Vamos ver Opa Ela viu o dinheiro Ela tá contando o dinheiro Meu bem Meu bem Meu Deus Onde ela foi com o meu dinheiro? Onde ela foi? Véio, não tô pedindo que ela fez isso, mano Não, não tô acreditando, velho Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Não tô acreditando que ela fez isso De verdade Eu não estou acreditando, velho Mano Eu tô de cara Ela pegou o dinheiro, velho E subiu com o dinheiro lá pra dentro O que ela fez com o meu dinheiro? Será que ela escondeu? Eu vou lá Eu vou perguntar Vou tirar essa história limpar agora Oi, amor Oi, mamãe Tudo bem? Tudo bem Demorei? Falei que ia chegar mais tarde Cheguei agora, né? Isso aí foi bem rápido É É porque eu esqueci uma coisa aqui Um dinheiro que estava bem aqui Não tá mais Que eu não tô vendo ele Dinheiro? Dinheiro Mil reais aqui, ó Mil reais? Primeiro Por que tinha mil reais aqui no caso? Porque tinha mil reais É meu Meu dinheiro eu deixei aqui Que eu ia levar Mas aí acabei Acabou que sumiu, né? Mil reais? Sumiu? Você não viu os mil reais que estavam aqui, não? Não Ah, você não viu? Não Ele tava aqui Desapareceu Você não viu o dinheiro Eu tava tomando banho Eu sei que você tava tomando Inclusive quando eu saí Você tava tomando banho Mas quando você saiu do chuveiro Você não viu mil reais aqui Vem aqui Amor Você não viu mil reais? Não Fala a verdade Fala a verdade Não Tinha mil reais aqui em cima Amor Como que você não viu esse dinheiro? Por que que tava aqui no sofá jogado? Porque eu quis deixar aqui Eu quis deixar aqui Porque eu ia sair Eu ia pegar ele Ia colocar na carteira e ele ia sair Só que acabei esquecendo ele aqui Aí eu te pergunto Onde que ele tá agora? Não sei Você não sabe Você tem certeza Você promete a mim que não sabe Faz assim com a mão Você não pode cruzar os dedos Você não sabe onde está? Eu prometo Que Isso é uma trollagem, meu velho Como é isso? É uma trollagem? Tá lá Olha ele lá na porta Na sua gaveta Eu guardei Não é pra você deixar o dinheiro Assim jogado aqui em cima Então você Você viu o dinheiro? Claro Tá lá na sua Na sua primeira gaveta Ah Ah Você pegou o dinheiro e guardou? Lógico Vou deixar aqui Aí se cai no chão Faz igual aquele dia Que o Mike rasgou Meu Deus O que foi? Não é Então vou Goste um filme? Tá Mas antes eu tenho que te falar uma coisa Ok Nesse momento todo Eu tava te gravando Foi zoando Eu coloquei o dinheiro aqui Pra testar a sua honestidade E eu tava vendo tudo por aqui Ó Você Olha ali Com esse olho Basta aquele negócio Tá vendo? A capuna tá ligada Tá gravando agora Você tá mandando a imagem Olha o vídeo pra cá Por que você não colocou lá no quarto? Vai lá agora com a galera No quarto Mas você que tá lá onde eu falei? Tô vendo Na sua gaveta Meu Deus Deixa eu mostrar Rapaziada Seguinte Eu me surpreendi mano Primeiro eu me surpreendi negativamente Porque eu achei que ela Que você tinha pego o dinheiro E tipo assim Tinha escondido Ou tinha pego pra você Não sei Eu também achei que você não ia fazer isso não Mas eu tava com essa ideia Pra fazer com alguém Falei ah deixa eu fazer com a Natália Que mora comigo Na primeira pessoa Depois eu quero fazer esse teste de honestidade Com outras pessoas Mas Não acredito Quer dizer que você realmente pegou E só guardou pra mim Lógico meu bem Quantas vezes eu já peguei dinheiro seu Dele da mesa e guardei Eu sempre guardo Ah Eu achei que você tinha pegado pra você Não Rapaziada Vocês querem que eu tenha Que fazer esse teste de honestidade Com outras pessoas Outros amigos meus Comenta aí Com quem que vocês querem Que eu faça esse teste de honestidade E deixa muito like Se vocês quiserem a parte 2 Fechou? Comenta aí Porque eu topo fazer com outra pessoa Mas foi legal Foi legal Pelo menos Onde que tá o dinheiro? Onde que tá? Ah na sua primeira gaveta Tá lá no quarto Então pelo menos O dinheiro ainda continua comigo Tá de boa E Agora eu posso confiar 100% Já confiava Só que agora Eu tenho 100% de certeza Né rapaziada? Enfim rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra que você não perca Nenhum vídeo que eu posto pra vocês Eu posto 2 vídeos por dia Aqui no canal Um meio dia Um às 7 horas da noite Então não deixa de acompanhar Se você perdeu algum É só entrar no canal E fazer uma maratona Breno e Mariano Tenho certeza que vocês vão curtir bastante Porque tem muito vídeo top Mano Tem muita trollagem Tem muito desafio Tem muito vlog Sabe Tem muita coisa que acontece na minha vida Assim Por causa dessa correria de gravação E tudo mais E você vai curtir bastante Fechou? Entra aí Se inscreve E me segue no Instagram também Que é arroba Brenner Tá aparecendo aí embaixo Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante também Fechou? Tamo junto rapaziada Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau